Eu vejo a vida melhor do que eu, eu vejo o misto do simbolo, de hipocrisia que insistimos no virar. Eu vejo a vida melhor do que eu, eu vejo a vida melhor do que eu, eu vejo o sma string, que eu, eu vejo o misto do simbolo, de hipocrisia que insistimos no virar. A força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente intelegante e sincera Tô a minha idade pra dizer assim que não Hoje o tempo voa a mão Me escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo de volta Vamos ver o dia pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor que o mundo Eu vejo isso por cima do De hipocrisia que insiste no seu dia Eu vejo um novo começo de era De gente intelegante e sincera Tô a minha idade pra dizer assim que não Eu vejo um novo começo de era De gente intelegante e sincera Tô a minha idade pra dizer assim que não Eu vejo um novo começo de era Tô a minha idade pra dizer assim que não Eu vejo um novo começo de era Eu vejo um novo começo de era Tô a minha idade pra dizer assim que não Eu vejo um novo começo de era